Cinco acordes fáceis e sofisticados no ukulele. Vem comigo. Fá com sétima maior e nona. Que som bonito. Primeira corda solta. Segunda corda solta também. Terceira corda na casa cinco. E quarta corda solta. Que lindeza, hein? Esse acorde aqui eu gosto muito de fazer dedilhando. Ou deslizando o meu polegar. Dessa maneira aqui. Ele também fica muito bonito em progressões como esta. Número dois, dó com sétima maior e nona. Muito bonito. Esse acorde aqui. Eu gosto de usar com dedilhados, mas também com batidas. É um acorde maravilhoso. O acorde é fácil de fazer. Mas para temperar, vou usar uma progressão difícil aqui e bonita. Para finalmente chegar nesse acorde. Como eu disse, não é muito difícil de fazer. Apenas dois dedos. Você pode fazer com diferentes combinações de dedos. De acordo com a progressão que você precisar utilizar. E aí, tá gostando? Não esqueça de deixar o seu like. E também de se inscrever aqui no canal. Número três, lá com sétima. Nona menor e décima terceira maior. Este acorde tem um tempero bem forte. Ele costuma cair bem em algumas situações. Do jazz, da bossa nova. Saca só esse exemplo aqui de progressão. Só aviso. Nessa posição, eu não estou usando a nota lá, que é a fundamental do acorde. Mesmo assim, na progressão, ele faz sentido. A gente pode também ouvir o acorde somado a um baixo. Que a gente vai chamar a produção para tocar com a nota lá. Vamos lá? Um, dois, três e... Com um baixo em lá, para você sacar também como é. Número quatro, Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuta. Também conhecido como Fá sustenido meio diminuto. Está aqui apenas dois dedos. Você pode fazer de outras maneiras também. Esse acorde, que não é tão sofisticado, mas é dissonante. E é pouco comum para iniciantes no oculele. Confira este exemplo de progressão com ele. Número cinco, Dó sustenido diminuto com décima terceira menor. Um dos meus preferidos. Fica bem legal nesta progressão aqui. Recapitulando. Fá com sétima maior e nona. Dó com sétima maior e nona. Lá com sétima e nona menor e também décima terceira maior. Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuta. E Dó sustenido diminuto com a décima terceira menor. Se você tem curiosidade de experimentar alguns desses acordes mais complexos, bonitos, dissonantes, é só você conhecer o curso Oculele com Vinícius Vivas. Lá tem aplicação disso no Jazz, na MPB. Ainda no módulo de iniciação, mas principalmente nos módulos intermediário e avançado. Com, claro, prática, repertório, mas também com fundamentos e várias coisas para você conseguir se sentir seguro, para tocar, para criar e para entender a mecânica e os fundamentos desses acordes. Intervalos, escalas, campos harmônicos, modos gregos, tudo bem aplicado ao Oculele você encontra lá no curso Oculele com Vinícius Vivas. E aí, gostou do vídeo? Conta pra mim nos comentários que acorde você achou mais bonito e mais legal de fazer. No blog Semana do Oculele tem muito conteúdo gratuito sobre o Oculele, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já é bem avançado. Visita lá, indica pra aquela pessoa ou contatinho que já é ou quer ser o Oculelista também. Se você der uma stalkeada aqui pelo canal, vai descobrir que tem muitos outros vídeos para iniciantes, avançados e muito mais conteúdo sobre tudo que é assunto dentro do mundo do Oculele. Mahalo por sua audiência e até a próxima. Aloha! Transcrição e Legendas Pedro Negri